Boa noite a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Júlia Maormann Chimenez, sou diretora da Escola de Direito de Brasília, aqui do IDP. Com muito prazer que nós hoje abrimos o nosso segundo semestre de 2011 da pós-graduação com essa aula magna, especificamente da pós-graduação de Direito Processual Civil, mas com boas-vindas a todos os alunos de todas as nossas pós-graduações, inclusive de graduação e público externo. Reitero o nosso agradecimento à professora doutora Tereza. Eu vim aqui mais realmente para dar as boas-vindas aos nossos alunos, aos nossos não-alunos, dizer que é uma grande alegria compartilhar aqui dessa palestra com o público interno e externo, na linha do que nós sempre temos aqui na IDP, barra, vamos dizer assim, IDP, justamente de diálogo acadêmico e de um momento realmente de compartilhar experiências no sentido de construir o sete jurídico em Brasília, inclusive, trazendo convidados externos. O professor Atalá Correia, que é o nosso coordenador da pós-graduação, ele presidirá a mesa, que eu lamento, mas preciso me ausentar. Mas também o professor Bruno Dantas, que é o coordenador da pós-graduação de Processo Civil, também ficará aqui acompanhando os trabalhos dessa noite. Tenho certeza que vocês terão uma ótima experiência e uma ótima oportunidade com essa palestra. Vou passar a palavra para o professor Bruno Dantas, como coordenador do curso de Processo Civil, para uma breve palavra. Obrigado, boa noite a todos. Muito rapidamente, até porque tenho certeza que ninguém veio aqui para me ouvir falar, mas sim para ouvir a professora Tereza Rudalvin Vamber, mas não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para dar as boas-vindas aos nossos alunos, aos nossos futuros alunos e, de modo geral, à comunidade jurídica de Brasília. É apenas reiterar que, mais uma vez, o professor Atalá, a professora Júlia, o IDP traz essa contribuição para a comunidade jurídica aqui do Distrito Federal, trazendo grandes nomes para falar aos nossos alunos, enfim, à comunidade inteira. E, dessa vez, trazemos a relatora geral da Comissão de Juristas, instituída pelo Senado, para elaborar o projeto do novo Código de Processo Civil. Tenho certeza, uma professora genuína, uma professora na acepção estrita da palavra, não é apenas uma advogada que dá palestras, é uma professora genuína, coordenadora da pós-graduação da PUC de São Paulo, minha orientadora no mestrado, no doutorado. Então, é com muita alegria, professora Tereza, que lhe dou as boas-vindas e também dou as boas-vindas aos nossos alunos. Como já foi apresentado, sou coordenador da pós-graduação em Processo Civil e temos tido uma acolhida muito boa da direção do IDP na reformulação da nossa pós-graduação, inclusive inserindo uma disciplina específica para discutir tópicos do projeto do novo CPC. De modo que nós, além dessa aula magna, teremos também, posso anunciar isso, teremos também uma aula na pós-graduação com a professora Tereza Arruda Alvim Vamber, teremos com o professor José Roberto dos Santos Bedac, professor titular da USP, professor José Miguel Garcia Medina, o ministro Luiz Fux, professor titular da UERJ também, estarão conosco aqui ao longo do nosso semestre para brindar os nossos alunos com o que há de mais recente em doutrina de Processo Civil. Então, sejam bem-vindos todos e vou devolver a palavra para o professor Atalá porque estou seguro de que estão aqui para ouvir a nossa professora querida Tereza Arruda Alvim Vamber. Obrigado, professor Bruno, pelas queridas palavras. Como todos, essa altura já sabem, eu faço minha apresentação formal. Meu nome é Atalá, vou ser o coordenador das pós-graduações. Então, aqueles que são da pós-processo civil, além do professor Bruno, podem contar com o meu apoio. Os alunos das demais pós-graduações também podem contar com o meu apoio aqui no IDP. Sem mais demoras, eu faço uma breve apresentação da professora Tereza Arruda Alvim Vamber cuja notoriedade do pensamento transborda os limites de São Paulo, do Paraná e se espalha por todo o Brasil. Seria dispensável a apresentação dela, a fama dela precede a professora, está entre as mais modernas pensadoras e por essa razão foi chamada para coordenar os trabalhos da Comissão de Reforma do Projeto CPC que esperamos seja aprovado pelo Congresso Nacional. As reformas são muito importantes para solucionar diversos problemas que nós vivemos. E além dessa função que a professora exerce, não é demais mencionar que ela é mestre, doutora pela Pontifícia Universidade de São Paulo, livre para o docente também, para aquela instituição. É professora dos cursos de pós-graduação, graduação, mestrado e doutorado naquela faculdade. É professora da Universidade Paranaense, Unipar, no Paraná. Visite em Schooler da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Membro de diversas entidades de estudo de processo civil, direito de família, entre outras. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço ao professor Bruno de lembrar a presença da doutora Stefania Viveiros que muito nos honra com sua presença aqui nesse auditório hoje. Sem mais demoras, passo a palavra para a professora Tereza Arruda. Muito boa noite a todos vocês. Eu agradeço ao Atalá, a gentil apresentação. Agradeço ao Bruno o privilégio do convite de proferir essa aula inaugural dos cursos de pós-graduação promovidos por esse instituto, que nome mais pomposo, aula inaugural. Vou retribuir a presença, a gentileza da presença, com uma palestra que acho que pode ser considerada relativamente breve, porque nela eu pretendo pensar ou focalizar de uma forma enfática as características que me parecem ser, efetivamente, as mais marcantes do projeto. É claro que eu vou falar para vocês, muito mais visivelmente, muito mais enfaticamente, das qualidades do projeto. Porque, na verdade, a mãe vê com muito mais nitidez, com muito mais clareza, as qualidades do filho do que os defeitos. Às vezes, o menino é vesgo e tem os olhos lindos, azuis, e a mãe só vê a cor dos olhos e fala, nossa, que olhos maravilhosos, e nem percebe que o menino é vesgo. Então, muito provavelmente, nas minhas observações a respeito do CPC projetado, haja esse vício, esse viés de quem vê, evidentemente, o que foi feito por nós com muito capricho, com muito empenho, com alguma simpatia. Agora, claro, como toda obra humana, é um projeto que tem defeitos. E eu começaria por dizer algumas palavras a respeito de uma crítica que tem sido feita com muita frequência e muito insistentemente ao CPC projetado. Até conversava com o Bruno, agora, na sala dos professores, a respeito de uma opção que eu fiz por chamar o projeto de CPC projetado. Porque, tecnicamente, parece que não é mais um projeto. Era o projeto 166. Foi para o Senado, saiu do Senado, foi para a Câmara, agora é um substitutivo. Mas a palavra substitutivo não quer dizer muita coisa. Ou, ao contrário, quer dizer muita coisa. E, se eu disser o novo CPC, eu diria que isso seria, no mínimo, um pouco arrogante, porque eu já estaria aprovando o nosso projeto, ou substitutivo. Então, me pareceu que essa expressão CPC projetado é uma expressão tecnicamente aceitável, não é arrogante, e carrega em si um pouco de esperança de que, realmente, esse CPC projetado se transforme no nosso novo Código de Processo Civil. Mas, como eu dizia a vocês, uma das críticas que têm sido feitas insistentemente e frequentissimamente ao CPC projetado é que esse novo Código não se consubstanciaria, na verdade, num novo Código. Que não haveria uma linha teórica nova, não haveria nenhuma inovação digna de nota, nenhuma linha doutrinária, original e etc. E, de fato, não tem mesmo. Essa foi, apesar de se tratar de uma comissão, como todos vocês devem saber, extremamente heterogênea. E essa heterogeneidade da comissão, ela existiu em muitos níveis, do ponto de vista etário. Tinha gente na faixa dos 30, na faixa dos 40, na faixa dos 50, na faixa dos 70. Do ponto de vista das origens geográficas. Gente da Bahia, gente de Brasília, gente do Rio, gente do Rio Grande do Sul, gente do Piauí, de São Paulo. Do ponto de vista das origens profissionais. Desembargadores, ministros, advogados. Um desembargador que teve origem no Ministério Público. Enfim, várias visões possíveis do mesmo problema. É claro que isso acabou resultando muitas e muitas vezes em reuniões um tanto quanto tumultuadas. E foi lá que nós aprendemos a expressão tosa de porco. É uma expressão usada no Rio Grande do Sul, quando a discussão ficava muito acalorada. O professor Adroaldo Furtado Fabrício, o tecano da comissão, gaúcho, dizia gente, vamos parar com essa discussão, isso está parecendo tosa de porco. O que é tosa de porco, professor? É muito grito e pouca lã. Então, até sob esse ponto de vista estritamente cultural das realidades de cada estado, a gente aprendeu muita coisa nessas discussões. Agora, houve uma convergência absoluta com relação a esse ponto. Nós não deveríamos adotar uma linha teórica nova, nem fazer com que o código acabasse sendo uma coisa original pelo amor à originalidade. Porque, na verdade, todos nós, subjacentemente às nossas vidas profissionais e culturais, tínhamos uma convicção comum, o que foi muito interessante e muito bom, sob certo aspecto. A de que as novidades no direito não começam do nada. As novidades no direito são daquelas novidades que, no fundo, estão embutidas no presente. Então, as coisas novas e boas que acontecem no direito são aquelas coisas a respeito das quais a doutrina já estava falando. A jurisprudência já estava num ou outro ponto de algum acordo, dizendo que é necessário que isso mude, nesse ou naquele sentido. Então, assim devem ser as novidades nas ciências sociais. Assim devem ser as novidades do direito. Assim devem ser as novidades que constam da lei. Não existe nenhuma razão que faça com que a gente jogue fora, ou que indique que seria conveniente que se jogassem fora as conquistas do passado. A constitucionalização do direito, que é uma visão nova do processo que a gente tentou colocar de uma forma expressa e explícita no CPC projetado, como a gente vai ver em seguida. Tudo isso são conquistas de que a gente não pode e não deve abrir mão. E os próprios institutos, antecipação de tutela, o novo regime do agravo, que fez com que o agravo, efetivamente, acho que em todos os estados do Brasil fosse mesmo julgado mais rapidamente. Enfim, essas conquistas foram aprimoradas, outras foram incorporadas, mas sempre num movimento lento. E num movimento que eu chamaria de um passo adiante, de um passo à frente, a partir de tudo aquilo que se veio penosamente construindo todos esses anos. Então, de fato, não há uma linha teórica nova mesmo, não há nada de marciano ou jupiteriano no Código de Processo Civil projetado. O que há, sim, é um progresso. Historicamente, se a gente estudar a história dos povos ocidentais, não precisamos nem ir muito longe, a gente repara que só houve, de fato, esse desejo de jogar tudo fora e começar tudo de novo, com uma linha teórica nova, em momentos históricos em que se quis enterrar o passado. Como, por exemplo, a época pós-guerra, pós-nazismo. Aí, sim. Aí, o que se queria fazer, efetivamente, era tudo novo, para se enterrar definitivamente um passado que se queria realmente enterrar, sociologicamente, juridicamente, politicamente, sob todos os pontos de vista. Agora, felizmente, nós não estamos vivendo um momento assim. Então, não era só para, digamos, para... Eu me lembrei de uma expressão que o meu filho usa, de 15 anos, para se mitidar, é um verbo que o pessoal da faixa dos 15, 16 anos usa. Enfim, para aparecer, para deixar sua marca, que nós iríamos adotar uma linha teórica nova, sem pensar na real e efetiva utilidade daquilo que nós estaríamos incluindo no projeto. Então, nós resolvemos abrir mão desse tipo de vaidade e fazer um projeto bem, digamos, correspondente à expectativa de todos nós. E incluindo, claro, novidades de direito comparado, etc., etc., mas tudo na justa medida, sem nenhum transplante, daqueles transplantes automáticos, pegar o Instituto do Direito Estrangeiro e colocar, por isso, em vez, menor essa lei, não. Tudo isso foi muito pensado, foi muito sopesado, e não houve, realmente, nenhum tipo de ruptura com o passado ou com o presente. Houve isso, sim, como observei há pouco, um passo à frente. Vou contar só uma historinha para vocês, que eu até tomei nota aqui. Falei, bom, dependendo das caras, se vocês estiverem interessados no que eu estou dizendo, eu vou contar essa história, eu vou contar, rapidinho, mas ela é interessante mesmo. Vocês sabem que na Inglaterra tem um novo Código de Processo Civil. Aliás, eles chamam de novo Código de Processo Civil, não sei por quê, porque nunca tiveram outro, né? Mas eles chamam de New Procedural Code. E esse código entrou em vigor em 1999, foi aprovado em 1998, e é um código, muito interessante até, que afastou o processo civil inglês do processo dos países de civil law. Tanto é que tem um artigo muito interessante, que vai sair em uma das próximas revistas de processo, que é uma revista que eu coordeno, mensal da Revista dos Tribunais, em que esse professor que fez o estudo, ele disse o seguinte, olha, essa dicotomia entre comum law e civil law não deve mais ser a base de raciocínio para a gente pensar no processo civil. Porque antigamente se dizia, o processo civil do civil law é o processo civil italiano, francês, alemão, etc. E o processo civil do comum law é o processo civil americano, australiano. Hoje não é mais assim. Ele diz o seguinte, Quando se pensa em sistema orientado por precedente, sim, vale a classificação, vale a dicotomia, mas não o processo. Porque ele diz, olha, o código de processo civil inglês tirou os ingleses do grupo dos países de comum law. Hoje nós temos, na verdade, um sistema de justiça civil do comum law totalmente de comum law mesmo, totalmente típico, que é o americano, que ele chama de trial system, com júri na primeira instância, etc. O processo civil inglês, que ele encarta junto no mesmo grupo do processo civil alemão, vejam só, que teoricamente sempre foi classificado como processo civil típico de civil law. E um outro modelo que ele chama de ítalo-canônico, onde estamos nós, está a Itália, a França, etc. Mas, enfim, o código de processo civil inglês significou para os ingleses, sim, uma ruptura. E eu fui à Inglaterra, dez anos depois, a um congresso bem pequenininho, tinha 50 pessoas nesse congresso, havia três estrangeiros. Eu, um italiano e uma portuguesa, a professora Paula Costa e Silva. O resto era autóctone. Quer dizer, ou eram ingleses, ou eram escoceses, ou eram do país de Gales, muitos membros do judiciário. Então, é interessante a gente conseguir entrar nesses congressos internos de alguns países, porque nesses congressos se lava roupa suja. Esses grandes congressos internacionais são muito cínicos, porque os expositores não vão falar das mazelas dos seus próprios países, vão só falar das qualidades, do que acontece de bom. Então, eu estava lá, meio de espiã, eu, a Paulinha e esse amigo italiano. E um dos lords fez uma... Um que era juiz da House of Lords naquela época, ele fez uma palestra muito interessante sobre os maus resultados da aplicação do Código de Processo Civil inglês. E, no final, quando já estava todo mundo meio relaxado, na medida em que os ingleses conseguem ficar um pouco relaxados, é uma pequena medida, ele disse o seguinte, olha, gente, vamos fazer uma comparação bem realística. É como se nós pegássemos um excelente time de futebol, um time que jogasse muito bem futebol, de gente séria, de bons atletas e tal, e dessemos para eles as regras de basquete. E dissessemos para eles, ó, daqui para frente vocês vão jogar basquete, tá? É claro que não podia dar certo, né? É claro que isso começaria a dar certo 4, 5, 6 anos depois, porque os caras sabiam jogar futebol, não jogar basquete. Então, trazendo esse raciocínio para o nosso direito. Exatamente por isso é que a gente não incluiu no CPC projetado uma linha teórica nova, porque não precisava. E porque isso ia gerar muito mais problemas do que soluções, né? Porque os operadores estão habituados a manusear um sistema, a aplicar normas, né? Que tem lá a sua, digamos, a sua evolução natural, né? Que é o que a gente procurou realmente colocar no projeto. Mas não simplesmente virar tudo do avesso, só pelo amor à novidade. Bom, o pano de fundo da reforma do processo civil brasileiro, na medida em que essa foi feita pelo Código de Processo Civil projetado, foi a criação de um diploma que estivesse em absoluta sintonia com a Constituição Federal. Todas as finalidades do novo Código de Processo Civil, ou do Código de Processo Civil projetado, têm realmente sentido à luz dessa linha fundamental de orientação, que é extremamente moderna, absolutamente contemporânea. Vocês aqui são todos extremamente jovens, mas vocês, claro, já ouviram falar dos grandes processualistas do passado, Frederico Marques, Moacir Amaral Santos, etc. Livros que nós consultamos, às vezes estudamos por eles, ainda hoje. Mas nesses livros não há nenhuma referência à Constituição Federal, né? Eles estudam o processo civil como se fosse uma bolha, né? Dentro do sistema jurídico visto como um todo, que não tivesse nenhuma ligação com nenhum outro ramo do direito, muito menos com a Constituição. Então, essa foi uma alteração visível e muito recente do modo de encarar o processo civil, né? Os livros de processo civil, primeiro, não tinham referência à Constituição, segundo, não tinham nenhuma nota com jurisprudência. Digamos, de 40 em 40 páginas, tinha lá uma referênciazinha, um acordo do Supremo, e acabou, né? E isso mudou. Hoje a jurisprudência é importante, jurisprudência é pauta de conduta, e hoje a Constituição é, sempre foi em tese, mas hoje ela é realmente importante, né? E isso foi uma preocupação que, de fato, orientou todas as reuniões, todos os trabalhos, a escolha dos institutos, a remodelação de muitos outros que já existem. Então, a luz dessa inspiração, né? Que é de situar o processo civil num conjunto de normas em que a Constituição, de fato, é a mais importante, né? E deve orientar a interpretação de todas as outras normas, enfim. É ela que é a norma principal. A luz dessa inspiração é que nós procuramos, em primeiro lugar, dar mais organicidade ao Código de Processo Civil, organizar internamente as normas, né? Segundo, deixar o sistema mais simples. Essas duas, esses dois movimentos das nossas reuniões, né? Que tinham por objetivo imprimir maior organicidade ao Código de Processo Civil por um lado e tornar o sistema mais simples, na verdade, tiveram um outro objetivo maior, que é o de fazer com que o foco do juiz não fique centrado em problemas processuais, que é o que a gente vê muito comumente e indesejavelmente na nossa vida profissional. Às vezes, a gente vai ao STJ, não tanto ao Supremo, mas ao STJ, principalmente, fazer uma sentação oral e tem lá quatro, cinco sustentações na nossa frente. E a gente fica assistindo às outras. E eu diria, é claro que num chute terrível, mas eu diria que uns 85% são sustentações orais em torno de matéria processual. Então, a complexidade que o sistema processual atingiu atualmente faz com que, de fato, ele passe a ser, muitas vezes, o foco de atenção do juiz. O juiz, ele tem tantos problemas processuais para resolver, se tem lites consórcios, se não tem lites consórcios, se era conexão, se tem assessoriedade, se a sentença é extra-apetita, se é infra-apetita, que ele esquece do mérito. No fundo, ele esquece de responder aquela pergunta básica. O autor tem ou não tem razão? Que é, basicamente, a pergunta que o juiz tem que responder. Então, na verdade, a circunstância que hoje acontece, não tanto no primeiro grau, mas no segundo grau e no STJ, que é o fato de a atenção do juiz se deslocar do foco de atenção que deveria ser o principal, que é óbvia e, evidentemente, o mérito, é, logicamente, fruto de uma deformação. Eu ganho muito com isso porque eu sou processualista. Então, quantas e quantas vezes eu não dou o parecer de 200 páginas? Não, eu não faria isso com o juiz de jeito nenhum. Sou caridosa. 110 páginas a respeito de matéria processual. E eu percebo que o deslinde daquele processo depende daquilo. Isso não está certo. Quer dizer, alguma deformação o sistema tem. E nós achamos, todos, que uma das deformações é a sua excessiva complexidade. Nós sabemos que as reformas que vêm ocorrendo nesses últimos 20 anos foram feitas pontualmente. Se aprovou uma lei aqui, depois uma lei aqui, mudou isso, depois mudou aquilo. O código ficou, para repetir uma expressão que está até meio gasta, mas acabou ficando mesmo uma colcha de retalhos. Acabaram existindo uma série de incongruências, justamente em decorrência desse método de alteração. Eles não quiseram, na época, ministro Atos, ministro Salves, sempre diziam isso, ministro Nancy, que começou ativamente na reforma, sempre dizia isso. Nós não vamos fazer o que fez o pessoal que reformou o Código Civil, fazer uma reforma de uma vez só, porque demora 20 anos. Então, é melhor a gente ir aprovando a mudança de um artigo aqui, um artigo acolá, muito bom, muito certo, como técnica, mas o fato é que hoje nós temos um código meio remendado. Isso é ruim? De certo modo, é, porque toda a coerência, todo o cimento que tem que grudar os dispositivos legais, é a doutrina. Então, a doutrina é importante, a doutrina é parecer. Então, a gente é que tem que dizer, olha, o legislador diz isso aqui, mas diz isso acolá, mas isso não é incoerente por isso e por aquilo, e a solução é essa. Abrindo mão dos meus interesses pessoais, eu me empenhei bastante, assim como o Bruno e os outros participantes da comissão, em tornar o processo mais simples, mas sem abrir mão da segurança. O processo deve ser simples, vou dar um exemplo de cada um desses, diz que eu estou chamando de movimentos, na verdade, porque a simplicidade também não pode ser excessiva, não pode ser uma simplicidade, ah, ótimo, o processo é bem simples, em uma semana a gente tem uma sentença, uma sentença que não respeitou contraditório nem nada, não. Então, essa foi uma preocupação que nós não deixamos de lado. E as duas últimas, essa foi uma preocupação que eu diria, Bruno, que não me deixa mentir aqui sozinha, eu diria que foi uma preocupação especialmente minha. Eu quis montar um procedimento do primeiro ao último grau de jurisdição que fizesse o processo render. Esse foi, eu acho que foi o tom das minhas interferências na comissão. Eu acho que o processo tem que render, ou seja, ele tem que resolver de uma vez a controvérsia subjacente a ele. Não tem que ficar um pouquinho para depois, não tem que dar origem para uma outra ação, porque, na verdade, isso acontece muito no direito, para falar de novo, nos direitos de common law, de um modo geral. O que eu acho muito interessante, a noção de lidespendência para eles é muito ampla. Nós temos essa coisinha muito caprichadinha da causa de pedir e do pedido. Então, vocês vejam que barbaridade que acontece nos direitos de civil law. Eu entro com uma ação, dar esse exemplo, porque esse exemplo eu acho que é um dos mais chocantes, de como não dá certo essas nossas noçõezinhas pequenininhas e organizadinhas. Porque eles são mais pragmáticos, eles querem resolver problemas e a gente quer resolver primeiro o problema no papel. Se a gente resolver no papel, a gente fica contente e depois dá o papel para os juízes aplicarem, para os operadores do direito aplicarem. Vou dar um exemplo. Uma empresa X entra em juízo contra uma empresa Y no estado de São Paulo, dizendo que a empresa Y não pode usar determinada marca, porque o registro dessa marca é nulo. E conseguem uma liminar. Qual é o pedido? O pedido é não usar a marca. Qual é a causa de pedir? A causa de pedir é nulidade do registro. Então, essa ação é uma ação que acontece entre duas empresas. E, de repente, o juiz concede uma liminar, dizendo que, de fato, parece que o registro é nulo. Isso não vai transitar em julgado, porque isso é causa de pedir e, portanto, isso é razão de decidir. Não é a parte decisora da sentença. A parte decisora da sentença é não vai usar. Concomitantemente, no estado do Rio de Janeiro, há uma ação em que se discute principaliter, ou seja, a lide, o pedido, é a nulidade da patente. E, como o réu nesse processo está, o INPI e a outra empresa. Se a gente for raciocinar de acordo com as regras do direito brasileiro, pode realmente ser que essas duas ações tenham desfechos incompatíveis. Esse juiz aqui diz que a empresa ré não pode usar a marca porque o registro é nulo, e o juiz de lá não anula, diz que não é nulo, que é ígido o registro. Pode acontecer isso? Pode, porque as causas de pedir são diferentes, não são ações iguais. O conceito de lidespendência nos direitos de common law é muito mais amplo. Se o problema é levado a juízo, o problema está sob a prestação do judiciário. Quer dizer, essas ramificações, nada disso pode mexer, tudo vai se resolver ali. É claro que eu não posso mudar ainda do nosso sistema, né? E nem sei se daria certo incluir no nosso código um conceito de lidespendência e coisa julgada tão amplo, né? E tão, digamos, tão não nítido como essa noção que eles têm no direito do common law. Porque, na verdade, o pedido só é feito no common law depois da audiência, depois da produção de provas, etc., etc., é que as partes têm, sim, condições, segundo a visão deles, de delimitar de uma forma precisa o que elas querem. Então, causa de pedir e pedido se resolve lá. No direito brasileiro, não. No direito brasileiro, você resolve a causa de pedir e o pedido no momento em que você redige a petição inicial. Perpetuácio libele. Não pode mais mudar. Só antes da citação, né? E assim mesmo, na verdade, de rigor, a regra é que se você quiser formular outro pedido, você tem que mover outra ação, né? Também não pode mudar a causa de pedir. Perpetuácio legitimaciones, perpetuácio libele, perpetuácio jurisdicciones. Então, com a propositura da ação no direito brasileiro, se fixam esses elementos, né? E se fixam dessa maneira muito bem desenhadinha, né? E eu, na verdade, fui muito favorável a regras que façam com que o processo, cada um dos processos em si mesmo considerados, renda. Porque eu acho que isso, indiretamente, acaba contribuindo para a economia processual, né? Porque aquele processo deve resolver o tanto quanto possível, não dessa forma de mudar o conceito de lidespendência ou não, eu não iria até tão longe, mas deve resolver o tanto quanto possível toda a controvérsia subjacente. Vou dar exemplos também. E por último, nós criamos medidas, né? E quanto a isso, havia, de fato, uma unanimidade indestrutível na comissão, apesar de todas as diferenças, né? E é interessante porque há uma presunção numa comissão de gente tão diferente, né? De dados tão diferentes, de origem tão diferente, se todo mundo concorda é porque deve estar certo, né? E essa é uma outra crítica que vocês provavelmente devem saber que tem sido feita ao CPC projetado. Ah, não houve estatísticas, né? Não houve pesquisas. E eu quero saber quando é que há estatísticas e quando é que há pesquisas no Brasil para que se alterem leis. Nunca houve, né? Então, essa é uma falha, digamos, do nosso CPC projetado, assim como é uma falha de todas as reformas, de antecipação de tutela, do agravo, das alterações, todas, né? Inclusive, até paradoxalmente, essa crítica tem sido feita por pessoas que estão apresentando outras propostas, também sem base empírica, né? Porque, enfim. Bom, então, fechando. Ah, dizia para vocês, esse último ponto em que houve unanimidade, né? E, portanto, a gente presume que, de fato, seja uma necessidade, é se criarem incentivos para que se preserve a uniformidade da jurisprudência, né? Regras facilitadoras para o juiz decidir, por exemplo, o 557, redigido de uma maneira talvez mais clara, sem usar esses conceitos vagos, como jurisprudência predominante, ou jurisprudência dominante, etc. Então, e porque também se partiu do princípio que, se a gente conseguir atingir um grau de civilização, né? E que a jurisprudência seja mais estável, se pode, com mais facilidade, falar em jurisprudência dominante, e isso acaba respondendo a um problema de que todos nós nos queixamos, principalmente os magistrados, que é o excesso de recursos, né? Então, a gente, hoje, em sã consciência, você não pode dizer para um cliente seu, olha, eu não vou recorrer, porque o STJ já tem posição firmada a respeito desse assunto. Até logo, até logo, obrigada. O cara vai embora, você liga o computador, nossa, o mesmo ministro que decidiu a semana passada de um jeito, decide, surpreendentemente, essa semana de outro, né? O mesmo assunto. É isso que acontece hoje. É que eu estou falando que isso acontece, às vezes, com o mesmo ministro, né? E dentro do tribunal isso acontece todos os dias, né? Na verdade, a jurisprudência não é desta corte, a jurisprudência é pessoal, né? É daquele ministro, ou, às vezes, daquele assessor. Bom, então, vamos dar exemplos dessas cinco finalidades de que eu falei para vocês, que tem, repito, como pano de fundo, essa vontade de contextualizar de uma maneira muito clara o processo civil num sistema, num ordenamento jurídico em que a Constituição seja efetivamente a lei maior. Bom, como é que nós imprimimos maior organicidade ao Código de Processo Civil projetado? Criamos uma parte geral. É uma queixa comum. Barbosa Moreira, Nelson Neri, Dinamarco, todos os grandes processualistas da atualidade se queixam que o nosso Código de Processo Civil não tem parte geral. Pois é, nós colocamos uma parte geral. Nessa parte geral, grande parte é redigida até pelo Bruno, muito bem redigida, por sinal, aos princípios e garantias fundamentais do processo civil brasileiro, fala-se das normas a respeito da aplicabilidade das normas, direito intertemporal, regras sobre competência, Ministério Público, regras sobre prova, tutela de urgência, isso tudo está na parte geral. Bom, aí vem um livro segundo em que se dispõe a respeito do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, depois o livro terceiro em que há regras sobre execução e finalmente, no lugar que me parece ser o certo, o livro quarto que fala dos recursos e dos meios de impugnação às decisões judiciais que não sejam recursos. Como que nós procuramos, então, falando já do segundo objetivo, simplificar o processo, para que haja menos problemas processuais a atrair a atenção do juiz, distraindo a cabeça do magistrado em relação ao objeto principal da sua atenção, que deveria ser, que é a lide, o pedido. Nós extinguimos a reconvenção, na verdade, com isso que nós quisermos dizer, e isso vai ter que ser dito pela doutrina, porque essa dúvida está surgindo, é que a reconvenção pode ser formulada no bojo da própria contestação. Porque como o sistema é hoje que a reconvenção tem que ser formulada no prazo da contestação, as perguntas que surgem são muitas. Então, se eu contesto no décimo dia, no décimo segundo eu posso entrar com a reconvenção, mas eu preciso entrar com a contestação para entrar com a reconvenção, mas eu tenho que entrar com as duas peças juntas, mas se eu entrar primeiro com a reconvenção, eu posso entrar com a contestação ainda dentro do prazo? Então, esses detalhes procedimentais podem, de novo, fazer com que se perca o foco. Então, na verdade, com essa extinção da reconvenção, o que nós quisemos efetivamente fazer, falando até em pedido contraposto, foi dizer que o pedido reconvencional pode ser formulado pelo réu no bojo da própria contestação. e junto com a contestação, evidentemente, aí não surgem esses problemas todos de que eu muito rapidamente falei. Procuramos reformar, assim, de uma maneira bem radical a intervenção de terceiros, reunindo institutos, tiramos a nomeação autoria dos meios de intervenção de terceiros, atendendo a uma crítica que a doutrina faz desde sempre. O que é nomeação autoria? Primeiro, o nome, é um nome que induz a erro o intérprete. Nomeação autoria é um instituto de que se vale o réu quando ele não tem que ser o réu daquela ação e ele sai e entra o réu verdadeiro. Isso está no artigo 61, 62 do Código Atual, é um instituto de muito pouco uso e, na verdade, ele se consubstancia, no fundo, numa forma de correção da legitimidade passiva. Porque, normalmente, quando você entra com a ação contra o sujeito errado, a regra geral é e continua sendo no projeto, no Código Projetado, é a extinção do processo sem julgamento de mérito. O juiz não pode corrigir a legitimidade, ele não pode dizer, não, esse cara não é o réu do seu processo. Mova a ação, ou eu mesmo vou chamar o réu adequado, não. É ônus do autor saber contra quem ele deve demandar. Hoje, o Código prevê duas hipóteses de nomeação autoria. Vejam que nome infeliz. Porque a autoria, se o fulano nomeado é réu, não é autor, é um nome muito infeliz. Claro que vem do direito português. Todos nós somos direto ou indiretamente descendentes de portugueses, por isso eu me permito fazer a brincadeira, mas tinha que ser, né? E mais português foi quem adotou a terminologia e colocou no código, né? Bom, mas enfim, quando eu, é aquela história do detentor, não sei se vocês lembram disso, devem lembrar da universidade, da faculdade, né? Vocês são jovens ainda. Então, o detentor, quando é acionado em nome próprio, chama o possuidor direto ou o proprietário e o fulano que estava cumprindo ordens, estritamente, estava agindo no cumprimento estrito de ordens, também nomeia a autoria para ser réu, vejam só que absurdo, né? O fulano que determinou que ele fizesse isso ou aquilo, né? Então, o que nós fizemos? Nós abrimos o leque e dissemos que isso é, isso estaria, mais ou menos, onde hoje é o 284, né? Forma de correção, forma de emenda inicial. O juiz, então, em determinados casos pode mandar corrigir a legitimidade passiva. Nós eliminamos também incidentes processuais. Muitos sumiram, como, por exemplo, a ação declaratória incidental, a impugnação ao valor da causa, né? Que hoje se faz na contestação e, com isso, se pretendeu obter, justamente, maior simplificação em termos de rito, em termos de procedimento puro e simples. Uma alteração, em relação a qual eu fui extremamente entusiasta, mas não foi muito fácil conseguir colocar no projeto, foi a extinção das cautelares em espécie. Lembra como foi duro isso, né? Lembre-se que nós temos o professor Humberto Eudoro Júnior na comissão, né? Que é um dos grandes autores que se dedicou, assim, com muito carinho durante a vida dele, profissional, a falar do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens, etc, etc, né? E isso sempre foi muito elogiado no Código de Processo Civil brasileiro em vigor, no estrangeiro, né? Puxa, eles perceberam, os brasileiros perceberam o quanto é importante essa função cautelar do juiz. Tanto perceberam que fizeram um livro inteiro no Código para falar dessa função cautelar, tipificando as cautelares a partir dos casos mais comuns, né? Então, hoje o legislador fala em arresto, em sequestro, arrolamento de bens e põe lá uma série de medidas que nem cautelares são, né? Esses são cansados de saber disso, etc, etc. Mas, até um certo momento histórico, isso foi motivo de altos elogios ao sistema brasileiro, né? Porque nós tínhamos percebido a relevância efetiva que essa função cautelar do juiz de preservar as coisas no estado em que elas estão para possibilitar a eficácia da providência principal ou de conseguir alguma coisa para preservar a condição de que a providência principal seja eficaz, enfim. A cautelar, então, tem até um certo interesse público, né? Porque não adianta eu ter uma sentença condenatória contra um devedor que não vai ter mais patrimônio. Então, nós temos o arresto, etc, etc. Bom, isso teve lá sua função na sua época, né? Hoje, o que nós temos, e eu acho que essa é uma queixa geral dos advogados, são juízes, muitas vezes, presos à letra da lei que dizem, não, isso aqui está faltando aqui uma providência, está faltando um requisitozinho do arresto. Não posso dar o arresto, né? Então, na verdade, se frustra o mandamento constitucional que diz que nós temos direito à proteção do nosso direito e também da ameaça ao nosso direito, porque falta uma virgulazinha ali do requisito do arresto, né? E também as decisões cínicas, para falar de novo em cinismo, né? Eu já falei desse fenômeno agora há pouco, mas a concubina entrava, ou a concubina, ou a companheira, ou a unida estavelmente, enfim, entrava com um pedido de separação de corpos, né? E o juiz não dava a separação de corpos, a medida da lei, porque a medida da lei pressupunha que houvesse casamento, casamento no papel, mas dava uma medida que ele não chamava de separação de corpos, mas não dava o cara a sair de casa. Mas separação de corpos ele não podia dar. Quer dizer, isso tudo que tem acontecido mostra como, na verdade, há uma falta de compreensão de que, no fundo, todos esses dispositivos que falam das medidas cautelares em geral e depois das medidas cautelares em espécie, não tem senão um objetivo que é dar cumprimento, dar rendimento ao mandamento constitucional, no sentido de que nós temos direito à proteção contra a ameaça do direito. E se eu tenho o direito de crédito e tenho a ameaça de que, por malícia, depois de um certo tempo, o meu devedor não tenha mais patrimônio, eu tenho que ter um caminho jurisdicional para garantir esse meu direito, para garantir o direito à realização do direito. Não interessa se é arresto, se é sequestro, se é arrolamento de bens, interessa que eu tenho fumos, interessa que eu tenho periculum e eu preciso que o cumprimento do meu direito seja assegurado. Então, eu tenho o direito a ter condições de ter o meu direito satisfeito. No fundo, é isso. Então, o que nós fizemos? Nós resolvemos, parte da comissão resolveu e muito docemente convenceu a outra parte da comissão que não queria isso. E era engraçado porque a gente decidia numa reunião e daí, na reunião seguinte, os mais velhos levantavam e falavam, será que talvez o arresto, vamos manter só o arresto? Porque se for o arresto, então tem que ser o sequestro também. Não, mas então, então tem que botar também o arrolamento de bens. Aí voltava tudo. Aí mais duas horas para convencer os mais velhos de que estava na hora de mudar isso. E que, na verdade, reconhecer a relevância da função cautelar do magistrado não corresponde necessariamente a criar um livro no código falando das minhas cautelares. Corresponde, ao contrário, a reconhecer que todo juiz, em todo e qualquer momento, de todo e qualquer tipo de processo e procedimento, tem o poder geral de cautela. E isso é uma maneira mais moderna de reconhecer a relevância da função cautelar do magistrado. É que ela fique, digamos, pulverizada no código inteiro. Foi isso que a gente fez. Claro, tem uns ou uns poucos artigos que tratam das medidas cautelares e da tutela da evidência, que foi uma expressão, acho que, criada pelo Fux, numa das teses que ele fez, não sei se foi a doutora Mendes, e que, livre docência, e que eu acho que é uma expressão extremamente feliz e até eu quero frisar aqui que não foi ele que enfiou isso no código. Isso foi colocado nessa parte de tutela rápida, de tutela sumária, de tutela de urgência, numa reunião a que ele não estava presente, porque todo mundo na comissão, por iniciativa do PCPC, achou que essa era uma expressão feliz. Tutela da evidência, quer dizer, aquela tutela que é concedida com base no fulmus robusto, no fulmus evidente. Olha, é óbvio que eu tenho o direito, por que eu tenho que esperar? Não tem perículo, quer dizer, não existe o perigo de que o fulano passe os bens no nome da prima, no nome da vizinha, não. Também não existe o perigo de que ele fuja para o Japão, não. Não existe nada disso, mas olha aqui, é óbvio que eu tenho o direito, tutele a minha evidência desde já, porque o processo, claro que essa necessidade de tutela da evidência é uma necessidade muito moderna, é uma necessidade dos nossos dias, é uma necessidade que surgiu da realidade inexorável e mundial da morosidade dos processos, porque se os processos tivessem um tempo de tramitação normal e não tem, e ao que parece essa queixa é geral, claro, intensidades variam, aqui a coisa é muito dramática, na Itália é dramática também. Eu acabei de voltar de lá e estou sabendo bem da situação como está, também o drama total, mas vejam vocês, que se de fato o processo fosse naturalmente rápido, a tutela, não precisaria haver uma tutela diferenciada da evidência, porque a sentença viria logo, então, na verdade, essa é uma figura dos nossos dias, que equivale no fundo, até certa medida, a nossa antecipação de tutela, do 273-2, não do 273-1, porque a tutela antecipada do 273-1, supõe periculum, a tutela antecipada do 273-2, não, antecipa-se a tutela ao autor que provar a verossimilhança do alegado que apresentar prova da verossimilhança, como é que é mesmo? Prova? Prova inequívoca da verossimilhança, isso, prova inequívoca da verossimilhança quando houver abuso de direito de defesa, na verdade, o inciso 2 do 273 só reforça o fumo, quer dizer, é tão provável que realmente o autor tenha direito que o réu não tem o que dizer, né, defesa protelatória, abuso de direito de defesa, é essa situação, é a tutela da evidência. Nós também extinguimos muitos procedimentos especiais, e isso foi muito interessante, da parte do professor Adroaldo Furtado Fabrício, é o gaúcho que contou pra gente dessa expressão da tosa de porco, e um dos grandes trabalhos que ele escreveu, dos grandes e bons e profundos trabalhos que ele escreveu na vida, foi justamente sobre procedimentos especiais, e ele foi um dos primeiros a levantar a mão e falar, não, isso acabou, né, os procedimentos eram especiais quando o código de 73 estava na sua versão original, hoje o código já está tão aparelhado com liminares, com antecipação de tutela, etc, que aqueles procedimentos que eram especiais, na verdade, nada mais tem de especiais, né, e ele foi um dos primeiros que tomou a iniciativa de sugerir a extinção de muitos procedimentos especiais, em barro de terceiro, consignação em pagamento, prestação de contas, etc. Bom, em terceiro lugar, falamos da segurança, né, disse a vocês que nós pensamos em simplificar, mas sem abrir mão da segurança, então o que nós criamos, por exemplo, um princípio, e hoje eu tenho dúvidas se essa deveria ter sido uma regra jurídica, específica, minuciosa, com consequência pelo descumprimento, ou um princípio, ficou no código sob forma de princípio. Exige-se que haja contraditório, mesmo quanto a questões de ordem pública, e essa é uma dúvida que hoje existe na doutrina, tem muita gente que diz, olha, se há uma questão sobre a qual o juiz pode se manifestar de ofício, por que ele tem que provocar o contraditório antes de decidir, né, até pouco tempo atrás, até 20 anos, era mais comum se escutar que quando se tratava de questões de ordem pública, o juiz não precisava provocar o contraditório, né, essa questão se coloca, por exemplo, com relação ao agravo, porque, na verdade, a oportunidade para o juiz, hoje, no sistema em vigor, para o juiz voltar atrás no agravo de instrumento, acontece sem que ele fique sabendo que teor tem as contrarrazões, né, porque o instrumento de agravo não é mais formado no primeiro grau. então se pergunta se ele tem que ouvir a outra parte informalmente antes de se retratar, né, e muitos dizem não se a questão for de ordem pública, aí ele volta atrás e acabou, né, mas vocês vejam que no próprio código, na sua versão original, que continua nesse particular a mesma, existe um indício de que a coisa não é assim, né, tem um dispositivo no código, que se não me engano é o 234, que diz o seguinte, toda vez que o réu alegar na contestação preliminares, o juiz deve ouvir o autor antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito, que são as preliminares do 301, toda matéria de ordem pública, é lida e dependência, é coisa julgada, né, é carência de ação, né, então vejam, o próprio código já tem um indício, né, veemente de que essa afirmação no sentido de que porque é matéria de ordem pública não precisa ouvir outra parte, não está correta, né, então nós colocamos no código que não há decisão sem contraditório nem que se trate de matéria de ordem pública, nós nos inspiramos no direito italiano, o direito italiano proíbe essa decisão que eles chamam de terça via, também não me perguntam de porquê, não sei, porque é terça via, mas chamam, né, decisão surpresa, ninguém falou, o juiz percebeu, extinguiu o processo, até o autor que foi beneficiado levou susto, ficou feliz, mas levou susto porque nem ele tinha lembrado desse argumento, né, então isso é proibido no direito italiano e mais recentemente foi incluído no direito italiano um dispositivo dizendo que é nula a decisão proferida nesses termos, por isso que eu digo a vocês que hoje eu tenho dúvidas se a gente, que a gente talvez devesse ter dado um passo a mais e não simplesmente ter enunciado a regra, porque não é sanção, né, imagino que seja uma recomendação pro tribunal corrigir a decisão, etc, mas não tá claro, né, ficou como um princípio. Abrimos as portas pro Amicus Curi como sendo aquele terceiro que tem condições de trazer elementos pro juiz, né, decidir de uma forma mais rente a realidade das coisas. A realidade das coisas, né, é cada vez mais complexa. Nossa, tem cada coisa pra gente entender hoje que é impressionante, coitado, o juiz, ele não sabe tudo e nem tudo se resolve por prova pericial, né, às vezes é o modo de ver, uma ação que se discuta em juros bancários, vai o povo da Febraban, vai uma associação de consumidores, cada um mostra um lado, um viés, um ângulo, né, da discussão, do problema, etc, etc. Então, no projeto, no CPC projetado, a porta está aberta para os amigos Curi, né, o juiz pode determinar toda vez que ele entender necessário e também pode haver pedido por parte deles, por iniciativa do próprio terceiro, né. Nós criamos um procedimento, um procedimentinho, assim, pequeno, né, interno, para que haja a desconsideração da pessoa jurídica. Então, a desconsideração da pessoa jurídica, que às vezes, hoje acontece, principalmente, no plano da Justiça do Trabalho, de uma forma meio arbitrária, né, porque parece que na Justiça do Trabalho há um princípio de que se o trabalhador tem o direito, alguém tem que pagar, seja ele quem for. Então, vai-se atrás sem se aplicar real e rigorosamente a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, né. Então, de fato, às vezes, a sobrinha do vizinho, do jornaleiro, do cara que foi sócio da empresa, há 20 anos atrás, acaba tendo seu patrimônio atingido, porque tem um credor da empresa, um credor trabalhista que tem lá um crédito e alguém precisa satisfazer. Bom, ah, isso é uma curiosidade também. Nós tínhamos colocado, aliás, por obra do Bruno, bem no início do CPC projetado, na parte geral, portanto, um dispositivo dizendo essas regras se aplicam ao processo do trabalho, ao processo administrativo, etc., etc., são regras gerais de processo. E o processo do trabalho saiu de lá, né. Não sei porquê, nessa versão que existe hoje, aquilo ali sumiu, né, em algum movimento que eu não acompanhei de perto, isso foi retirado do dispositivo. Mas, no começo, quando isso constava, eu recebi vários telefonemas entusiasmados de muitos juízes de segundo grau, de TST, juiz do trabalho, dizendo, ah, que bom que vocês colocaram isso na lei, porque aqui na justiça do trabalho isso está uma esculhambação. A regra é desconsideração da pessoa jurídica, os requisitos que a doutrina impõe não são seguidos, simplesmente a ideia é justamente essa. Há um crédito trabalhista e tem que ser satisfeito por alguém, não interessa se a teoria foi ou não foi aplicada. E nós quisemos, pelo menos, que no processo civil isso não aconteça, não aconteça. Há um procedimento com contraditório, com decisão, decisão recorrível, quer dizer, então, o fulano sabe que vai haver desconsideração da pessoa jurídica, né. Todos presentes, evidentemente. Bom, e para dar segurança também, eu fiquei em dúvida de onde encaixar isso, mas eu acho que está bem nesse item de dar segurança, provocar decisões, gerar decisões mais justas. Nós colocamos também uma regra no sentido de que os tribunais superiores podem e devem julgar o mérito, mesmo de recursos que apresentem causas de inadmissibilidade que não devam ser consideradas graves. Ou seja, esse dispositivo que também está no Código de Processo Civil projetado sob forma de princípio, ele vai fazer, no mínimo, ficar constrangido o ministro que cria jurisprudência defensiva ou que decide de acordo com jurisprudência defensiva, né. Aqueles ministros que não recebem recurso porque o carimbo está borrado, porque a guia está preenchida uma parte com computador, outra parte à mão, porque, enfim, essas coisas todas que nós, infelizmente, conhecemos. Bom, penúltimo objetivo, dar rendimento ao processo, fazer com que o mesmo processo resolva um tanto quanto possível de forma bastante abrangente a controvérsia subjacente. Para o processo não ter filhotes, foi nisso que eu pensei. Aquele processo resolve tudo. Bom, a primeira regra que nós criamos com esse objetivo foi fazer com que a coisa julgada passasse a abranger também as questões prejudiciais. Isso não significa de modo algum que a coisa julgada passaria a abranger, caso esse projeto se transforme em lei, pura e simplesmente os fundamentos, as razões de defesa, os fundamentos da defesa, enfim, as causas de pedir e as causas da defesa. Putz, que horror. Voltando, as causas de pedir apresentadas pelo autor ou as razões de defesa ou fundamentos da defesa apresentadas pelo réu. Não é pura e simplesmente isso. Na verdade, o que se pretende é que as questões que sejam efetivamente discutidas no processo com contraditório, com produção de provas, com cognição exauriente, fiquem também acobertadas pela coisa julgada. Então, o que acontece no direito hoje, no direito processual civil brasileiro hoje, em que se adota a teoria restritiva da coisa julgada, segundo a qual o que fica acobertado pela autoridade de caso julgado é exclusivamente a parte decisória da sentença, que acaba gerando esse tipo de confusão que acontece nesse exemplo que eu dei para vocês de nulidade de registro de marca, etc, etc. Bom, por isso é que acontece esse tipo de confusão, porque a coisa julgada só abrange estritamente aquilo que foi pedido, né, sendo atendido ou não sendo atendido, nada mais. Bom, então, fulano entra em juízo para cobrar juros de um determinado contrato, aí o réus defende dizendo que o contrato é nulo, aí o autor diz, não, o contrato não é nulo, e isso se transforma de um ponto numa questão, né, essa é a diferença de ponto e questão, ponto é uma afirmação, questão é uma afirmação em relação a qual não há acordo entre autor e réu. Então, se instalou o contraditório ali. É nulo, não é nulo, tem prova, não é nulo. Aí o juiz, com a convicção plena de contrato, de que o contrato não é nulo, decide, o contrato não é nulo e o autor tem direito aos juros. mas o fato de o contrato ser nulo ou não ser nulo no nosso direito atual não transita em julgado, porque como era fundamento do pedido, causa de pedir, continua sendo fundamento da sentença, né, rácio decidente do decisum, e fica fora da autoridade da coisa julgada. Então, mais tarde, se eu quiser cobrar o fulano por ainda de implemento contratual, ou qualquer outra consequência que eu pretenda extrair desse mesmo contrato, a discussão pode voltar à tona e o juiz pode sim decidir que aquele contrato é nulo. Então, eu não tenho direito à indenização pelo ainda de implemento. E o que é mais absurdo, se eu entrar com uma ação em que o pedido seja declaração da nulidade absoluta do contrato e ganhar, né, uma ação declaratória de nulidade absoluta do contrato por ilicitude do objeto, eu ganho. Eu não consigo reaver os juros que foram pagos. Por quê? Não por causa da coisa julgada, mas por causa de um outro fenômeno que a doutrina chama de efeito preclusivo da coisa julgada. Isso significa basicamente o seguinte, para, olha como isso é complicado, né, para efeito de juros, o contrato foi considerado válido. Então, ainda que depois eu consiga a procedência de uma ação em que eu sustentei que o contrato é nulo de pleno direito, esses juros eu não pego de volta, porque para efeito desses juros, o contrato é válido. Isso é o efeito preclusivo da coisa julgada, é a autoridade que a coisa julgada de certo modo contagia o que a sustenta. Os autores chamam esse efeito preclusivo de coisa julgada de instituto de apoio à coisa julgada, porque se não houvesse esse efeito preclusivo da coisa julgada, essa coisa julgada aqui destruiria todas as consequências que já se conseguiram obter dos contratos, né, e isso não acontece no direito brasileiro. Então, nós quisemos acabar com tudo isso, dizendo, olha, essa história toda acabou, é o seguinte, se o fulano entra com uma ação, com uma causa de pedir X, essa causa de pedir é contestada pelo réu, né, era um ponto que se transforma em questão, aí a contraditória, a prova, etc, etc, e o juiz se convence de algum modo a respeito dessa causa de pedir, ou que é nulo, ou que não é nulo, ou que existe o contrato, ou que não existe o contrato, e usa para decidir, a autoridade de coisa julgada passa a atingir também as razões da decisão, e não só a parte decisória propriamente dita. Por isso é que nós acabamos com a ação declaratória incidental, porque a ação declaratória incidental, que era um incidente processual, né, que, portanto, deixava o processo, de certo modo, mais complexo, era, ou na verdade é, no direito vigente, um expediente de que se pode valer o réu, mas também o autor, para fazer com que pede autoridade de coisa julgada também sobre o fundamento do pedido, né, então, se vai pesar a autoridade de coisa julgada automaticamente sobre as questões prejudiciais, na verdade, a ação declaratória incidental se tornou desnecessária, né, porque essa vai ser a regra, a regra que a coisa julgada não fique restrita só à parte decisória da sentença. Bom, vou dar mais dois exemplos interessantes desse rendimento que nós pretendemos dar ao processo. Primeiro, hoje a gente sabe o que acontece, muitas e muitas vezes a gente entra numa mesma ação com recurso especial e com recurso extraordinário, né, e essa separação entre recurso especial e recurso extraordinário com base na matéria a ser julgada, matéria legal e matéria constitucional é muito artificial, né, porque nós sabemos em que na grande maioria dos casos, eu de novo arrisco a dizer que de fato é na grande maioria dos casos, a mesma questão apresenta um viés constitucional e um viés legal, tanto é que a gente tem que entrar com os dois recursos, né, ou entra com dois recursos por cautela. E o que que acontece às vezes? O STJ diz que não é com ele, que a matéria é constitucional, né, e o STF diz que não é com ele, porque a matéria é legal, é ofensa ao direito infraconstitucional, é uma ofensa indireta à Constituição, e ninguém julga, né, isso acontece, nossa, se acontece. E às vezes acontece ao contrário também, os dois julgam, e é claro que julgam em sentidos diferentes, né, então, o que que me pareceu poderia ser estabelecido como solução para essa, para esse impasse em que nós advogados muitas vezes ficamos. Bom, existe uma regra no direito em vigor, e ela vai continuar existindo se o projeto virar código, no sentido de que se o juiz é incompetente, a ação não é extinta a ser julgamento de mérito, ele remete os atos do juiz competente, né, da Justiça Federal para a Justiça Estadual e vice-versa. Por que que isso não acontece entre os dois tribunais superiores? Nós colocamos na lei que essa tem que ser a solução, que eu acho hoje que até, até de legilata, né, até com o direito que temos pela via interpretativa, se poderia sustentar que a solução é essa. Então, o STJ recebe um processo e ele diz não. A questão é constitucional. Eu não vou extinguir o recurso, deixar de admitir o recurso e o processo acaba ali. Não, eu vou mandar o recurso para o tribunal competente. Por quê? Não consigo ver hoje nenhuma razão para isso não acontecer ainda hoje, a não ser, claro que isso é sonho, mas, teoricamente, se poderia sustentar que a solução seria essa mesmo à luz do que a lei dispõe hoje. E nós colocamos isso no projeto. Então, chega no STJ uma questão que o relator entende que é constitucional, ele manda para o STF e vice-versa. Chega no STF uma questão que o relator entende que é infraconstitucional, que é uma ofensa meramente indireta à Constituição e ele manda para o STF. Graças a Deus, isso foi mantido na revisão que foi feita do nosso projeto no Senado e se colocou um adendo só, se criando um cotovelo. Se a questão chega no STJ e o relator entende que, na verdade, se trata de matéria constitucional, se manda de volta para a parte redigir a preliminar da repercussão geral e aí a remessa para o Supremo Tribunal Federal. Mas a regra continua sendo a mesma. Segundo exemplo. A gente sabe que é complicado interpor um recurso especial e um recurso extraordinário e é complicado que esses recursos consigam ultrapassar o juízo de admissibilidade. E nós sabemos que um dos requisitos complicados para que seja para se cumprir é o tal do pré-questionamento. Até porque existe uma discordância profunda entre STJ e STF a respeito do que seja o pré-questionamento. Mas, enfim. O que acaba acontecendo por causa dessa exigência é que muitas questões ficam sem ser julgadas. Então, vou dar um exemplo. Eu entro em juízo para dizer que eu não vou pagar determinado tributo. Por que esse tributo é inconstitucional? Por que a alíquota é ilegal? E por que houve prescrição? Bom, aí eu entro em juízo em primeiro grau e o juízo de primeiro grau diz para mim assim não, não vai pagar mesmo o tributo. O tributo é inconstitucional. Ótimo. Eu não posso recorrer. Não sou sucumbente. O físico recorre e vai para o segundo grau. Aí, no segundo grau, a decisão é a mesma. Não pague o tributo porque o tributo é inconstitucional. Eu não posso recorrer porque eu ganhei. Mas o físico recorre. Vai para o STF e o STF diz assim não, esse tributo é constitucional. E aí? Ele não pode conhecer da alíquota e não pode conhecer da prescrição. Não poderia, nem se fosse da consequência dele, da competência dele, porque não houve recurso sobre isso, não houve pré-questionamento. Então, o que acaba acontecendo na prática? Por incrível que pareça, por mais surpreendente que isso possa ser, há processos que terminam aí. O advogado não sabe o que fazer, o processo termina aí e, na verdade, o que sobra, se houver prazo ainda, prescricional, é que se entre com outras duas ações com base nas outras causas de pedir. Porque as outras causas de pedir não foram objeto de apreciação do Poder Judiciário. Ou o que o ministro Fux faz, por exemplo, sempre fez, que é mandar voltar para o segundo grau e mandar que o tribunal do segundo grau decida essas outras questões para que, então, haja outro recurso sobre essas duas questões e aí o recurso suba e aí os tribunais superiores possam examinar essas duas outras questões. Vejam que isso é o típico exemplo de que o processo não rende, porque, na verdade, deveria haver uma autorização legal e nós colocamos isso no projeto para que o tribunal superior conhecesse as outras causas de pedir e que as outras causas de pedir, se forem da competência, do outro tribunal superior que o processo seja remetido para lá. Seria exatamente esse caso. Então, o STF diz, não, a questão, o tributo não é inconstitucional, vamos remeter o processo para o STJ para que ele se manifeste a respeito da questão da alíquota e da prescrição. bom, aí nós também imaginamos que alguns problemas poderiam acontecer e colocamos lá que se houver fato para ser apreciado, então volta para o segundo grau para apreciarem os fatos, etc., etc., mas o mecanismo está criado. E é interessante, nós falávamos agora há pouco na sala dos professores, com a Estefânia e com o Bruno, do ministro Eduardo Ribeiro, isso que acabou prevalecendo no projeto foi fruto de uma interpretação do ministro Eduardo Ribeiro da súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, porque essa súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, que se aplica também ao Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte, nos recursos extraordinários, ou melhor, essa súmula diz no recurso extraordinário, mas se aplica também ao especial, o Tribunal Superior deve rejulgar a causa. Essa súmula divide a doutrina. Tem uma parte da doutrina, como, por exemplo, o professor Nelson Neri, que tem essa opinião, que não tem nenhum tipo de repercussão na jurisprudência, é só dele essa opinião, ele diz o seguinte, muito interessante, ele diz, esse rejulgar a causa significa que o tribunal, uma vez conhecendo do recurso, flagrando a ilegalidade ou a inconstitucionalidade, deve rejulgar a causa como se ele fosse um tribunal de apelação, vendo provas, detectando a existência de nulidades absolutas, ele age como se ele fosse um tribunal de apelação. Num extremo está o Nelson Neri, no outro extremo estão os próprios tribunais, que dizem não, esse rejulgamento tem que ser feito com base em dois elementos, a decisão de que se recorreu e o recurso, nada mais. Então, é por isso que existem aquelas súmulas, os tribunais superiores podem rever os fatos, claro, na medida em que eles estejam descritos na decisão de que se recorreu. então é tudo vinculado, adstrito, limitado à decisão de que se recorreu, por isso a importância do pré-questionamento. E no meio desses dois extremos está o Eduardo Ribeiro, ele diz o seguinte, esse rejulgamento da causa, é claro que não se pode dar, não pode acontecer, com exame de provas, de fatos, nulidade, não, não é isso. Também não vamos ao exagero de dizer que esse rejulgamento tem que ser feito só com os elementos constantes da decisão e do recurso. Não, o tribunal pode conhecer das outras causas de pedir e das outras razões de defesa, dos outros fundamentos de defesa, porque vejam, que isso pode acontecer também com o réu, a ação pode ser julgada, o réu fala que ele pagou e que houve prescrição. Aí o juiz de primeiro grau diz o seguinte, é, você não deve o que você pagou. O juiz de segundo, o tribunal diz assim, é, você não deve o que você pagou. E o réu é de mãos atadas, não pode recorrer, ele está ganhando, estão dizendo que ele não tem que pagar. Aí, no tribunal a coisa vira, ele fala, não, não, isso não é pagamento, isso juridicamente não é pagamento. Ué, e a prescrição? Então, esse problema, eu dei o exemplo do lado do autor, mas o exemplo do lado do réu também existe. E nós colocamos no projeto essa regra de que esse rejulgamento consiste na necessidade de que as outras causas de pedir ou que os outros fundamentos de defesa sejam examinados também. Bom, para terminar, eu vou dizer muito rapidamente algumas preocupações que nós tivemos expressa explicitamente e para realizar, para dar rendimento, para concretizar os princípios constitucionais do processo, né? Porque, de tudo isso que eu falei até agora, é claro que a gente pode perceber, percebe com nitidez, no meu entender, que o pano de fundo é essa vontade de constitucionalizar o processo. Agora, há, digamos, ações que são mais diretas, né? Que concretizam de uma forma explícita os princípios constitucionais. Basicamente, nós pensamos muito no princípio da legalidade engrenado com o princípio da isonomia, né? E pensamos que, na verdade, adianta muito pouco que se fale em princípio da legalidade, que é aquele princípio que dá tranquilidade àquele que vive no Estado de direito, no sentido de que ele nunca será surpreendido, né? Com a mudança do jogo no meio da partida, né? Ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o que ele não pode fazer, porque está tudo na lei. Eu sei que eu posso fazer o que a lei permite, eu sei o que eu não posso fazer porque a lei proíbe, né? Então, esse é o princípio da legalidade, é um dos pilares do Estado de direito, que dá tranquilidade à sociedade. A sociedade pode pautar, né? A sua conduta de acordo com o direito, né? O direito é uma pauta de conduta para a parte, para o jurisdicionado, né? E para o juiz decidir também. Agora, se muda a jurisprudência, muda a pauta de conduta. Para o jurisdicionado, tanto faz se a pauta de conduta vem da letra da lei ou vem do entendimento que os tribunais têm a respeito da lei. O fato é que a pauta de conduta dele mudou, né? Viradas drásticas, né? Esse é um defeito sociológico, cultural que existe no Brasil. Os nossos tribunais não mantêm por muito tempo a sua jurisprudência. Por quê? Por causa disso que a gente estava falando agora há pouco. Porque a jurisprudência não é do tribunal, não é desta corte, como eles tão pomposamente dizem. A jurisprudência é pessoal. Então, quantas vezes eu não escutei dizer, não, na antiga composição do Supremo, isto seria inconstitucional. Na composição atual, isto não é inconstitucional. Ora, o direito não pode variar ao sabor dos componentes dos tribunais. Um morreu, o outro foi promovido, um foi atropelado, e aí pronto, aí mudou o direito. O que é isso? Os tribunais deveriam respeitar a jurisprudência do tribunal. E isso não acontece no direito brasileiro. Há mudanças bruscas, Cofins, Leasing, exemplos que todos nós vivenciamos, se não vivenciamos na própria pele, pelo menos lemos no jornal. Que confusão que deu essa história do Cofins, que confusão que deu essa história do Leasing. Leasing foi, para mim, um dos exemplos mais emblemáticos. Matéria de direito, o conceito da expressão serviço. O STJ decidia de um jeito, sumulou. Menos de dois anos depois da súmula, ele começou a decidir contra a sua própria súmula. E depois ele falou, quer saber? Lava as mãos, não é comigo, é matéria constitucional. Então, o que mudou? Afinal, o que é o direito? Isso não é uma brincadeira, que tem que acabar. Tem que acabar para o bem da própria magistratura. Porque é por isso que a gente não pode dizer para a parte, vai tranquilo, eu não vou recorrer nesse caso, mas eu tenho certeza. A jurisprudência do STJ é nesse sentido. Não posso dizer isso. Então, é claro que se houver uma tendência a que nós consigamos construir uma jurisprudência mais estável, o número de recursos diminui, o número de ações diminui. Não vamos pleitear isso, gente. Isso aí já decidiram. Os exemplos são muitos. Então, qual é o problema que nós temos? Grandes viradas e um outro problema que, no fundo, é um pouco fruto desse, de certo modo, que é, concomitantemente, vários tribunais decidirem diferentemente as mesmas questões. Vamos pegar o exemplo dos tribunais que tinham que dar exemplo para a gente. Exemplo de estabilidade, serenidade e tal. Coisa julgada. No mesmo processo, há duas coisas julgadas. Dois pedidos, um trânsito julgado num momento e o outro trânsito julgado num outro momento. Quando começa a correr o prazo para a recisória? O STJ tem uma posição. Começa a correr da última decisão que o trânsito é julgado. O STF tem outra posição. Há dois prazos para duas recisórias. Então, haverá tantos prazos quantas decisões tiverem transitadas e julgadas no processo. Se tiver três pedidos decididos em três momentos diferentes, eu tenho três recisórias bem simples, com três prazos diferentes. Bom, acabamos de dar um exemplo do pré-questionamento. Os tribunais superiores não entram em acordo a respeito do que seja pré-questionamento. No fundo, isso é um pouco de falta de humildade. Porque pré-questionamento não é nada. Não existe um fato da natureza que seja pré-questionamento. É uma convenção. É uma verdade convencionada. Era só sentar, combinar, criar uma regra para todo mundo obedecer. E não ficar com esse tipo de discordância que, para nós, acaba se traduzindo em pegadinha. Eu não consigo encontrar na língua portuguesa mais erudita, na língua culta, uma palavra tão expressiva quanto pegadinha. Mas é verdade, é uma pegadinha. O nosso sistema recursal hoje está cheio de pegadinha. E como é que será que esse cara entende que é pré-questionamento? E como é que será que esse carimbo... O que é isso, gente? Direito não pode se reduzir a esse tipo de... A esse nível de... Enfim... Nossa, as palavras que me ocorrem são as piores. Então, eu prefiro me calar e vocês imaginem. Não dá. Então, como eu diria vocês, por causa dessas grandes viradas, é que os tribunais superiores, principalmente o STJ, não têm moral para chamar a sua própria jurisprudência de norte. de dizer, não, sigam a minha jurisprudência. Não pode dizer isso porque no dia seguinte muda. Então, o que é que acaba acontecendo? Dispersão da jurisprudência no mesmo momento nos tribunais superiores, discordâncias entre eles, matérias que os dois decidem, e nos tribunais de segundo grau, então. Lógico que isso existe. Isso acaba gerando multiplicação incontrolável de recursos, descrédito do Poder Judiciário. Nós sabemos que há um Estado da Federação em que isso acontece é interessante observar até que isso acontece porque os juízes gostam de manter a sua independência, eles são orgulhosos disso, que é o Estado do Rio Grande do Sul. Lá existe uma tendência, nem todos são partidários dessa tendência, felizmente, mas existe uma tendência em contradizer a jurisprudência dominante. Primeiro, porque a jurisprudência dominante não impõe muito respeito porque não fica muito tempo sendo dominante. E segundo, porque os gaúchos eles prezam esse tipo de independência, e eles acham que isso, que eles têm que ter orgulho disso. E eu estou cansada de ler em jurisprudência, principalmente em jurisprudência, e em doutrina, principalmente em doutrina estrangeira, que o efeito social disso é o descrédito integral do Poder Judiciário. Quer dizer, claro que o juiz, ele mesmo, individualmente considerado, fica orgulhoso, mas o órgão, o poder a que ele pertence fica desmoralizado. Todo mundo diz, não, justiça é uma loteria, depende, e aí, o que se ganha com isso? Nada. Decepção do jurisdicionado, no fundo, essa fama de que o Brasil não é um país sério, quer dizer, vocês sabem que há certas empresas que pensam duas vezes antes de investir no Brasil justamente por causa desse problema da jurisprudência muito oscilante, em matéria tributária, etc, etc. Bom, então, por causa disso, nós criamos, por exemplo, um instituto como um incidente de julgamento de demandas repetitivas. Esse instituto foi confessadamente inspirada numa figura do direito alemão que se chama Musta Verfahren. Verfahren é processo e musta é modelo. É uma figura criada por uma lei que já nem está mais em vigor, que foi criada para ficar em vigor cinco anos para resolver um problema pontual com relação a ações. Mas o modelo é o mesmo. Na verdade, o que nós criamos com esse incidente de julgamento de demandas repetitivas é algo de extremamente parecido com o que existe hoje no 543B e C. Só que, em vez de ser do segundo grau para os tribunais superiores, é do primeiro para o segundo grau. E é lógico que cabe recurso, a questão de direito é julgada pelo segundo grau. Há, sim, uma certa vinculatividade. Eu falei certa, porque no fundo não é certa, é vinculatividade mesmo. Nós só escolhemos bem as palavras porque, na verdade, nós poderemos ter problemas de alguém dizer que isso seria inconstitucional, porque, pelas normas do direito brasileiro, o juiz tem que decidir de acordo com a lei. O juiz não tem que decidir de acordo com o precedente. O juiz não tem que obedecer decisão de tribunal com relação ao mérito da sua decisão, salvo no caso de súmula vinculante. Mas, para isso, foi necessária uma reforma constitucional. Então, nós até procuramos dourar a pílula e procurar umas expressões. Dizemos que a decisão deve orientar. Eu não sei nem qual foi a expressão que ficou, mas a ideia foi que vinculasse mesmo. Foi que os juízes de primeiro grau ficassem vinculados a uma decisão que seria tomada pelo órgão especial de um tribunal de segundo grau ou pelo pleno ou pelo órgão especial a respeito daquela questão de direito e, é claro, que voltaria para o primeiro grau para que se decidissem as demais questões, como é um exemplo que eu citei de alguém que entra em juízo porque não quer pagar um tributo ou porque é inconstitucional. Sobe a questão da inconstitucionalidade. Aí se decide no tribunal, pelo pleno, até porque é reserva de pleno mesmo, vota para o primeiro grau e aí se decidem porque aí cada processo é um processo e o juiz não vai deixar de julgar o seu processo. Mas, vinculado àquela questão de direito, vinculado ao teor da decisão do tribunal a respeito daquela questão de direito. Bom, nós procuramos reforçar os mecanismos já existentes para levar a efeito justamente o princípio da isonomia engrenado com o princípio da legalidade, como eu dizia para vocês. O princípio da legalidade só tem sentido se aplicado junto com o da isonomia. Não adianta eu dizer que tem uma lei só e que todo mundo fica tranquilo porque tem que obedecer à lei, se essa lei comporta seis interpretações diferentes. No fundo, são seis pautas de conduta diferentes. Então, nós reforçamos os mecanismos do 5, 4, 3, B e C, dizendo que pode haver suspensão também das ações que estejam ainda em primeiro grau, dizendo que os outros recursos especiais ou extraordinários interpostos independentemente do afetado também ficam suspensos, porque hoje o que acontece? Sobe um recurso sobre uma questão X, uma questão de direito X. Sobe. Fica lá, esperando ser julgado. Sobe outro, sobre a mesma questão X. Sobe outro, sobre a mesma questão X. Sobe o quarto, sobre a mesma questão X. Esse é afetado. O que é que acontece? Pela lei hoje, são paralisados os recursos com o mesmo objeto que estão no segundo grau. Mas aqueles especiais que entraram antes vão ser julgados. Como é que a gente faz para paralisar? Para que eles esperem a gente? Tem que pegar um memorialzinho, vir para Brasília, no meu caso é complexo porque eu moro em Curitiba, então eu tenho que atravessar o país para conversar 10 minutos com o Jesus. Olha, o senhor sabe que foi uma... Quer dizer, claro que isso devia ser automático, né? Olha, o senhor sabe que tem um recurso igual esse é o seu, que foi afetado lá. Então, o senhor foi interposto antes da afetação, o senhor puder esperar para julgar... E às vezes? Às vezes o que acontece é que é pior. Como, por exemplo, aconteceu com o Vale Transporte. O Vale Transporte é uma questão típica que tem um viés constitucional e um viés legal. A lei criou o Vale Transporte e o decreto diz que o Vale Transporte não podia ser pago em dinheiro. Aí começaram a pipocar ações, dizendo que o Vale Transporte podia ser pago em dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, o decreto não podia ir além do que a lei disse. O decreto não podia desdizer a lei. E o decreto desdizendo a lei, o decreto ofenderia a lei. Uma das causas de pedir que acabou resultando no objeto dos recursos especiais. Ofensa à lei. A lei cria o Vale Transporte e o decreto, algo de inferior hierarquicamente, diz que tem que ser pago assim, que tem que ser pago assado. Não pode. Agora, o viés que levou essa causa ao Supremo foi quem fala da hierarquia das leis. É a Constituição. Então, quem diz que o decreto, que o regulamento não pode ir além do que vai a lei é a Constituição Federal. Portanto, a Constituição também foi violada. O que estava acontecendo? No segundo grau, se estava decidindo que o decreto não ofendia a lei. Que o decreto estava simplesmente explicando melhor a lei. Então, que o decreto valia e que o Vale Transporte não podia ser pago em dinheiro. que se ele fosse pago em dinheiro, ele seria considerado salário. Se ele fosse considerado salário, olha até onde eles foram. Se ele fosse considerado salário, ele seria a base de cálculo para contribuição previdenciária, etc, etc, etc. E aí, subiam os especiais. E o STJ estava confirmando as decisões. É mesmo. Não pode ser pago em dinheiro. Foi amigo escuro. Foram os empregados dizer que eles queriam que fosse pago em dinheiro, que eles preferiam, que era melhor para eles. Não teve jeito. O STJ está decidindo sempre que podia, que podia, que não podia, que não podia, que não podia. De repente, o ministro Eros Graal afetou um recurso sobre a mesma matéria. E o STJ está julgando. Então, quer dizer, além de ser, digamos, ilógico que a gente que tenha que avisar os ministros de um mesmo tribunal que, posteriormente, a interposição daquele especial que está com ele, outro foi afetado, o chato é você dizer para o STJ que não adianta ele julgar que tem um recurso afetado pelo STF. Então, olha, isso no fundo equivale, entre aspas, a dizer, olha, no fundo o que vai valer é a decisão do STF, por favor, não julguem. Então, a gente vai lá e escuta, olha, nós somos tribunais independentes, nós não vamos agora deixar de decidir só porque tem, aí você fala, não, já viu, né? Então, o que acaba acontecendo? Acabam transitando em julgadas decisões que, no fundo, vão ser rescindíveis, né? É a tal história do processo não render, resolve, mas nasce o filhote que é a rescisória, né? Bom, então, voltamos ao início, voltamos ao início para terminar. Nós colocamos, enchemos o nosso código de processo civil projetado de princípios, porque nós somos um país de civil law, nós somos um país de lei escrita, né? Quantos de nós já não perguntamos, mas onde está escrito isso? Como quem diz, mas a norma existe ou não existe? Se não está escrito, por que eu não posso entrar? Onde está escrito isso? Eu não sabia, vim de longe, quero entrar, estou de bermuda. Cadê? Onde é que está escrito, né? Para nós, essa pergunta é sinônimo. A norma existe ou não existe? Porque, para mim, se não está escrita, não existe, né? É claro que a gente sabe que os princípios podem não estar escritos, que eles são mais importantes do que as próprias normas, que ofender um princípio é mais nocivo para o sistema do que ofender. A gente sabe tudo isso, mas a gente tem mais tranquilidade de pleitear alguma coisa em juízo quando a gente pleiteia em cima de uma norma escrita, ainda que essa norma contenha um princípio, né? O princípio não se desfigura só porque ele está escrito, ele continua sem um princípio, né? Mas eu tenho certeza de que um juiz tem mais tranquilidade para decidir com base numa norma escrita, ainda que ela contenha um princípio, e os advogados se sentem mais confortáveis de pedir uma coisa com base numa norma escrita, né? Bom, então nós, de fato, enchemos o código de princípios, né? E nós dissemos, por exemplo, para os tribunais, basicamente, não mudem a sua jurisprudência, porque a jurisprudência é feita para mudar, claro, em assuntos que tem que ter uma solução diferente em função da evolução social, né? Então, por exemplo, para pegar um exemplo bem batido, vocês me desculpem, mas essa hora é o mais expressivo que existe, conceitos de mulher honesta, está na lei, é para mudar, é para a jurisprudência mudar, porque esse é um conceito cujo sentido muda com a alteração da sociedade, né? Desculpem o exemplo batido, mas é um bom exemplo, por isso que tomei a liberdade de recorrer a ele, né? E é claro que bom pai de família, esses exemplos todos de searas, de campos, em que a jurisprudência deve mudar, porque é saudável que mude. Agora, saber se incide de SS sobre leasing, não é para a jurisprudência mudar, é decidir e acabou, quer mudar a regra, muda a lei, não fica mudando a jurisprudência, né? Porque isso atordou ao jurisdicionado, até porque a jurisprudência, vocês sabem, tem efeito retrospectivo, né? Quer dizer, na verdade, eu estou agindo hoje de acordo com uma interpretação X, a interpretação muda, quando o meu caso chegar no tribunal, eu vou ser julgado à luz da nova interpretação e não da interpretação, é um problema muito parecido com a ADIM, né? Eu a vida inteira obedeci uma norma, estava aí, era uma lei, eu seguia, aí vem uma ADIM dizendo que a norma era inconstitucional e eu estava na ilicitude sem saber, basicamente é isso, por isso é que na ADIM existe a possibilidade de modulação, né? Para preservar direito de terceiros, boa fé, etc, etc, por isso que nós colocamos também a possibilidade de modulação da jurisprudência. Então, o que nós dissemos? Olha, não mudem a jurisprudência, por favor, tribunais superiores, não mudem, se tiverem que mudar, não deixem de levar em conta a necessidade de estabilidade e de segurança, ou seja, sopezem, né? Se é melhor mudar e comprometer a segurança e a estabilidade, ou se é melhor deixar para o parlamento, como dizem os ingleses, deixa que a lei muda, não vamos mudar nós, né? E se vocês mudarem realmente porque acharem que é necessário, podem modular, ou seja, dizer que aquilo ali é uma norma, entre aspas, porque jurisprudência no direito do prazer não é norma, né? Mas é a jurisprudência que funciona como interpretação oficial da lei dali para frente e não dali para trás, né? Bom, para concluir, eu diria para vocês que as leis, é lógico, não mudam a realidade. As leis sozinhas, de fato, não têm o condão de alterar a realidade. Acho que, na medida em que a lei é responsável por alguma alteração na sociedade, no funcionamento do judiciário, etc, etc, acho que esse CPC projetado tem chances, tem potencial para melhorar a situação que hoje existe. Agora, é claro que leis não fazem milagres, quem faz é Deus. Deus e os homens, desde que eles tenham um pouco de boa vontade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Eu agradeço, dado o adiantado da hora, Ainda bem que eu falei que ia ser rápida. Eu vou encerrar a palestra agradecendo a presença de todos os alunos. Ela parou. Para aqueles que continuam no curso, eu acho que talvez, eu acho, não tenho certeza, que vocês vão ter ótimas oportunidades de discutir alguns pontos levantados pela professora Tereza na próxima aula dela que é 17 de novembro ou com o professor Bruno Dandos. Mas agradeço a todos e boa noite para vocês.